Fala galerinha, tudo bem? Aqui é a Promelina e nós vamos continuar hoje com a terceira parte da história de Pinóquio. Ah, se você não conseguiu assistir as duas primeiras aulas, eu estou deixando o link aqui na descrição para você poder acompanhar. Então, continuando a nossa história, nós vimos que Pinóquio se meteu em uma enrascada daquelas. Ele estava preso por o dono de um teatro que tinha prometido que ele ia se tornar um artista famoso. Mas o grilo conseguiu pedir ajuda à fada, que acabou socorrendo ele junto com a borboleta. Então, ele acabou mentindo e a cada mentira, o seu nariz crescia e crescia e crescia. Mentira não é nada legal. A borboleta acabou fazendo um combinado com o Pinóquio. Se ele se comportasse bem, o seu nariz voltaria ao normal e não cresceria mais. Pinóquio prometeu cumprir o combinado. Ele voltou para casa e também voltou a frequentar a escola. Tudo andava muito bem, até que novamente o caminho para a escola ele encontrou a raposa e o gato, que tinham convencido ele a conhecer uma ilha chamada de Ilha dos Prazeres. Um local onde ninguém precisava ir à escola, ninguém precisaria trabalhar. Assim disseram seus amigos. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo para conhecer essa tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos super legais e cheia de doces deliciosos. Pinóquio sentiu-se no paraíso. Mas como nada vem fácil e sempre devemos desconfiar de pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer e foram crescendo e crescendo. E Pinóquio ficou com medo de se transformar em um burro. Todas as crianças que iam para essa ilha acabavam se transformando em burrinhos. E o local estava cheio deles. Ai, que pesadelo! Pinóquio pediu ajuda ao grilo. E mais uma vez, ao ser perguntado o que estava fazendo naquele lugar, ele mentiu. E o seu nariz começou a crescer. O grilo alertou que acabaria ele em um curral com outros meninos que foram para a ilha. E Pinóquio ficou desesperado e pediu para que o grilo tirasse ele dali. Então, pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas nessa ilha. Ao voltar para casa, ele não encontrou seu pai. Procurou por todos os lugares possíveis, até que estava andando por uma praia e encontrou uma garrafa com uma carta dentro. A carta dizia que Gepetto havia saído à procura de Pinóquio no mar, aonde foram engolido por uma baleia gigantesca. Foi então que o boneco aprendeu com o grilo a construir uma jangada e partiram à procura da baleia. Nossa, que aventura que Pinóquio estava! Então, não percam o final dessa grande história na nossa próxima aula. Beijinhos e até mais!